Voltamos com o Jornal da Câmara. Olha, gente, em comemoração ao Dia das Mães, que vai acontecer neste domingo, a Câmara Municipal de João Pessoa realizou, e você pôde acompanhar aí a transmissão ao vivo da Santa Missa, em homenagem às mães. No final, as mães receberam uma bênção. E neste momento, aqui na Câmara Municipal de João Pessoa, os vereadores estão oferecendo um café da manhã para as mães, que são funcionárias, as vereadoras, as mulheres que estão frequentando a Casa Napoleão Laureano nesta manhã. Então, está aí a nossa homenagem ao Dia das Mães. À tarde, no Jornal da Câmara, segunda edição, nós vamos trazer a cobertura desta manhã e vamos trazer a reportagem mostrando como foi a missa e também esse café da manhã oferecido pela Câmara Municipal de João Pessoa às mães. Vamos falar agora do domingo de novidades na programação da TV Câmara? A partir deste domingo, dia 13 de maio, Dia das Mães, os programas inéditos produzidos pela TV Câmara e pelos parceiros serão lançados na programação já no começo da manhã até a noite. Será um domingão de novidades, boas entrevistas, programas que vão trazer diversos temas, comportamento, cultura, comunidade, mostrando a nossa cidade. A TV Câmara decidiu inovar. A grande novidade é que, a partir de agora, a programação inédita será exibida aos domingos e a nova temporada 2018 da programação da TV Câmara começa cedinho, às 8 da manhã, com os programas dos nossos parceiros. À tarde, você acompanha o Câmara Aberta, com novas entrevistas e muita informação. O Câmara Jovem traz novos temas sobre tudo o que está rolando no universo da garotada. O Ação Parlamentar continua mostrando os trabalhos e projetos do seu vereador, com a transparência e credibilidade que você já conhece. E para encerrar o domingo bem informado, você fica com o que há de melhor da cultura paraibana. É o segundo caderno na sua TV Câmara. A ideia é levar a população de João Pessoa todos os domingos opções de documentários, de programas jornalísticos, com a qualidade que já é peculiar da TV Câmara, para que as pessoas que estão no fim de semana e só tenham a TV aberta não tenham apenas a opção de assistir programas de auditório, mas também uma programação educativa e de muita qualidade. A partir desse domingo, nós já estamos com a nossa logomarca nova. Ela mantém os traços da logomarca anterior, que utilizava o farol aqui de João Pessoa, como um símbolo da TV Câmara. Mas aí ela é uma marca inovada, uma marca mais arrojada, eu diria que mais moderna mesmo. Feita com muito carinho para quem está assistindo essa TV em casa. É isso aí, fica o convite para você, todos os domingos, uma programação nova para você curtir em casa com os amigos. Olha, a gente termina hoje a exposição Mulheres e Empreendedoras. A mostra de todos os trabalhos feitos pelas artesãs da ONG PROAMI fica até o meio-dia de hoje no Centro Cultural da Câmara Municipal de João Pessoa. A exposição reúne mais de 13 artesãs de diferentes lugares da Paraíba. Este é o segundo ano da feira que acontece no salão, no Centro Cultural da Câmara Municipal de João Pessoa, você é convidado. Quem visita pode conhecer trabalhos feitos manualmente, usando produtos naturais e reutilizados, como fibra de coco, escama de peixe e pelo do coqueiro, gente. Matéria-prima que transforma e aí se transforma em lindas bijuterias, roupas, colares e objetos para decoração. A feira foi feita na última, foi aberta na última terça-feira com apresentações culturais e fica aí o convite para você até o meio-dia de hoje. Eu estou felicíssima, tá? O Centro Cultural está felicíssimo e eu acredito que a Câmara Municipal de João Pessoa está felicíssima com a presença desses artistas, dessas pessoas que resgatam a cultura popular, entendeu? A cultura nordestina, os nossos valores. Nós ficamos por aqui. Voltamos a uma da tarde com o Jornal da Câmara, segunda edição. Hoje tem agenda cultural, o Dia das Mães aqui na Câmara e muito mais. Eu espero você. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri